Oi amores, voltei! O vídeo de hoje é um especial para o canal da minha amiga Gracie, a Graciele Borges. Eu já falei da Gracie aqui com vocês, ela participa daquele grupo que eu tenho de amigas que são maquiadoras e que tem canal aqui no YouTube também, aquele grupo do WhatsApp, eu já comentei desse grupo com vocês num vídeo. E a Gracie está completando 3 anos de canal, agora no mês de junho. E eu quis fazer um vídeo em homenagem ao aniversário do canal dela e como assim, quando eu penso na Gracie, sempre me vem na memória o toque da Gracie, que ela sempre fala nos tutoriais dela, claro que tem que ter o toque da Gracie. A Gracie é uma pessoa que ela ama pigmento, ela ama um glitter, ela ama um brilho, ela parece uma pessoa que eu conheço, né? E eu vou mostrar para vocês então os meus pigmentos preferidos. Eu escolhi os pigmentos que eu mais uso, os que eu mais gosto desses. Tem dois que eu quase não uso, mas eu gosto muito deles. Eu uso muito em mim, mas pouco em clientes. E antes de eu começar a mostrar os pigmentos para vocês, eu quero deixar aqui registrado para a Gracie, que eu desejo tudo do melhor para ti, amiga. Parabéns por mais um ano que tu estás completando aqui de canal, aqui no YouTube. Eu tenho certeza que tu tens assim uma carreira muito promissora, que muitas coisas ainda vão acontecer na tua vida, que Deus está preparando assim um caminho maravilhoso para ti. Como eu já te falei outras vezes, eu desejo do fundo do meu coração que Deus continue abençoando os sonhos do teu coração. E eu tenho certeza que tu ainda vais longe, a tua estrela vai brilhar muito, porque tu és muito linda, talentosa, uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Eu até pensei em fazer um tutorial usando um dos meus pigmentos, mas, gente, eu não tenho um local apropriado para fazer tutorial. Eu gosto de fazer maquia e fala. Maquia e fala eu gosto, porque eu coloco a minha câmera lá onde eu me maquio, e lá eu consigo fazer meus maquia e fala. Mas lá para fazer tutorial eu não tenho iluminação adequada, eu não tenho softbox ainda, então eu sempre estou improvisando com iluminação. Inclusive eu improvisei uma agora para eu conseguir fazer esse vídeo, que já é noite. Eu estava já maquiada e eu só usei um dos pigmentos que eu amo por cima da minha maquiagem. Não sei se vocês vão conseguir ver por conta da luz, mas depois eu mostro para vocês qual que foi que eu usei aqui em mim. Eu não vou mostrar glitter, eu vou mostrar só pigmento mesmo. Eu tenho glitter também, mas eu prefiro pigmento do que glitter. Então eu vou mostrar só os meus pigmentos. Eu tenho esse pigmento, que ele é assim, ó. Eu comprei ele em fração, eu não sei qual que é a marca dele, porque eu comprei ele fracionado. Ele vem provavelmente da China, porque eu comprei numa lojinha que vende muita coisa da China. Deixa eu tirar a tampinha. Eu não posso virar muito, porque senão ele cai, né? Mas dá para ver o brilho que ele tem. Olha só. Ele é um pigmento verde oliva, assim, um verde militar. E ele tem muito, 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 muito brilho dourado dentro dele. Eu vou passar um pouquinho de fixador na minha mão, para poder passar ele. Ele brilha muito, muito, muito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver por conta da minha iluminação, mas ele é um glitter maravilhoso. E sabe por que eu quase não uso ele? Porque ele tem esse fundo verde. Então, assim, é difícil de alguém optar por uma maquiagem que combine, que ele combine, sabe? Que fica legal com ele. Mas ele é muito lindo, 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 lindo. Geralmente as pessoas preferem uma maquiagem mais neutra, né? Mas eu já usei ele em cliente uma vez só. E eu já usei em mim. E eu acho ele maravilhoso. Um outro pigmento que eu amo e que eu quase não uso em clientes também, é esse aqui, ó. Aqui no potinho tá escrito assim, Liberlo, e vocês não vão conseguir ler, porque tá bem ruim pra ler. E eu comprei na farmácia. E ele faz muita sujeira. Eu tô abrindo ele aqui. E ele sempre que eu abro, eu já tô com a minha mão toda suja. Ele faz muita, muita, muita sujeira. Mas olha só que coisa mais linda. Olha só. Aqui é onde tem fixador, e aqui é onde não tem. Ele é lindo. Ele é um pigmento que pra mim ele tem um fundo marsala. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera. Mas ele é lindo. E olha só de longe como ele brilha. Ele brilha horrores. E pelo fato de ele ter esse fundo escuro, quase ninguém pede por ele. Mas ele é lindo. Ele é maravilhoso. E eu já usei muito, 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 muito. Eu usei uma vez num aniversário que eu fiz, numa festa que eu fiz de aniversário minha, todo mundo elogiou, todo mundo. Minhas amigas que estavam lá, todas elogiaram muito, porque ele é lindo. Só que eu tenho uma preguiça de usar ele, porque ele faz muita sujeira. Olha aqui como ficou a minha mão. Só de abrir e fechar esse potinho. É o potinho dele que é ruim, sabe? Eu acho que se ele estivesse num potinho assim, um pouco mais fundo, não dava tanta sujeira na hora de eu usar ele. Olha isso. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, ele é um pigmento que eu não uso assim na pálpebra. Eu uso só pra fazer o cantinho interno, que foi o que eu usei pra fazer o meu cantinho interno. Ele é um pigmento da MAC, mas ele não é original, tá, gente? Ele até tá escrito aqui, ó, que foi fabricado no Canadá e tudo, mas ele não é original, porque eu ganhei ele de brinde na loja que eu comprei esse pigmento verde aqui. Eu comprei isso aqui, comprei mais algumas outras coisas. Isso já tem mais ou menos uns dois, três anos e veio isso aqui de brinde. Então eu sei que ele não é original por isso, né? A cor dele é o Vanilla e ele é uma réplica, no caso, né, do pigmento original da MAC, do Vanilla. Mas ele é lindo. Eu nunca vi o original, porque eu não tenho acesso à MAC aqui na minha cidade, mas eu acredito que deva ser praticamente a mesma coisa, sabe? Ele é assim, ó. Ele é um pigmento que ele mesmo só dá esse reflexo, sabe? De luz. Ele não tem, assim, partículas maiores de brilho como tem nos outros. Mas eu gosto muito, como eu falei pra vocês, de usar pra fazer o cantinho. Eu usei pra fazer o cantinho do meu olho hoje. E eu uso nas minhas clientes, assim, também. Os três que eu vou mostrar agora são os três que eu mais gosto. Um eu comprei faz pouco tempo, mas eu tô gostando muito. E os outros eu já tenho há mais tempo e eu uso muito. Um deles é esse aqui, ó. Da Toque da Natureza. É uma sombra pigmento. É na cor 5, que é a cor gold. E esse aqui todo mundo conhece, quase, né? Ele é lindo. Ele é um pigmento dourado. Olha só, eu passei um pouco no fixador e um pouco onde não tinha o fixador. Então, gente, pigmento tem que ter fixador, tá? Porque se você não coloca o fixador, começa além de não potencializar, daqui a pouquinho começa a cair tudo no rosto. E olha só como ele é lindo. Esse pigmento aqui é maravilhoso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas ele é um dourado muito, muito, muito lindo. Aqui dá pra ver bem, ó, como ele reflete. Ele é maravilhoso. E daí o próximo é o pigmento que eu usei em mim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é o pigmento da Capricho. Boticário. Ele é assim, ó, branquinho. Olha só que coisa mais linda. Ele é lindo. Ele é lindo. Aqui ele não tá por cima de nenhuma sombra, nada. E... Ai, gente, ele é muito lindo. Eu tô apaixonada. Eu comprei ele tem pouco tempo. E eu comprei ele por influência das meninas lá do grupo. Porque elas mostraram ele. E uma delas mostrou. Eu não lembro quem foi. Eu acho que foi a Camila. Ai, gente, ele é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. E daí, assim, de todos os pigmentos que eu tenho. Eu vou mostrar agora aquele que eu mais uso. Que eu amo, amo, amo de paixão. Eu já usei ele por cima de vários tons de sombra. E ficou lindo com todos. Desde rosa, salmão, bege, marrom, branquinha, assim como a minha. Que é esse pigmento aqui da Colos. Quem olha, pensa que ele é amarelo, né? Mas ele não é amarelo. A cor dele é 404-bit. Eu comprei esse aqui já tem um tempo. E eu não usava, não usava, não usava, não usava. Daí, um dia eu levei. Eu sempre levava pro salão e não usava. E um dia eu usei numa cliente. E eu falei, nossa! Não acredito que eu não tô usando. Daí, eu uso em quase todas as minhas clientes agora. Ele é assim, ó. Eu não vou virar muito, porque senão eu vou deixar cair. E quem olha, assim, pensa que ele é amarelo, como eu já tinha comentado. Mas ele não é amarelo, não, gente. Olha isso! Ele é um dourado. Que fica lindo em cima de qualquer cor de sombra. Olha só como ele reflete. Ele é muito lindo. Como eu já falei pra vocês, eu já usei ele em cima de sombra rosa, coral, marrom. Marrom mais clarinha, marrom mais escura. E em cima de sombra bem clarinha, como essa que eu tô aqui. Em cima de sombra champanhe, bege. Ai, gente. Ele fica lindo em cima de qualquer cor de sombra. Olha só. De todos os pigmentos que eu tenho, esse é o que eu mais uso. Eu amo esse pigmento aqui. E o legal de pigmento é porque o pigmento dura muito. Por exemplo, esse aqui tem 2,2 gramas. Então, assim, às vezes a gente pensa, ah, eu vou pagar 20 e tantos reais num potinho de pigmento. Mas esse aqui, por exemplo, que eu já usei muito, ele ainda tá bem mais na metade. Então, o pigmento é uma coisa que dura muito e ele dá realmente aquele toque final quando é uma maquiagem mais elaborada, uma maquiagem pra noite. A maquiagem, depois de pronta, se você botar só um pouquinho de pigmento, fica outra coisa. Graças, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fiz com todo o meu carinho pra você. E eu acredito que você já deva de conhecer todos esses ou quase todos esses pigmentos que eu mostrei. Mas eu quis mostrar aqueles que eu mais gosto, que eu mais uso. E se vocês que estão me assistindo gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei aqui pra mim. Não deixem de ir lá conhecer o canal da Graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E contem-me aqui nos comentários o que vocês acharam dos pigmentos. Se vocês têm o costume de usar, quais que vocês mais gostam. Desses que eu mostrei, quais que vocês mais gostaram. E se quiserem compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Era isso então, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.